A Arco Associação Beneficente mobilizou a comunidade de Juracati através de uma caminhada em pró à não violência contra a mulher. Porque vai ficar quente a chapa, você não vai ter sossego na vida, é seu moço, se me der um tapa, da dona Maria da Penha, você não escapa. O bicho pegou, não tem mais a banca, de dar cesta básica, amor, vacilou, tá na tranga, respeito afinal, é bom e eu gosto, saia do meu pé. Ou eu te mando a lei na lata, seu mané. Então, dona Sandra, por que essa caminhada te passa? Passa, assim, incentivo, né, para muitas mulheres que, às vezes, estão passando pelo mesmo problema, né, que já passou, né, que tem na família, tudo, que não tem coragem, né, de denunciar, tudo, de falar. E eu me ponho no lugar dessas mulheres, né, que perderam a vida, tudo. Ei, 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 os homens não podem bater, a, 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 a mulher não pode apanhar. Estou com a Raide, uma das organizadoras da caminhada. Isso surgiu que nós, aqui da Arco, trabalhamos diretamente com as crianças, então, também diretamente com as famílias, a gente percebeu, já há anos que a violência é bem grande dentro da família e no bairro e em São Paulo inteiro. Então, a gente tomou essa iniciativa faz três anos que, então, hoje é a terceira vez que a gente está fazendo essa caminhada. A gente vem crescendo, então, porque, ajuntando mais pessoas, dá mais força para nós lutar contra a violência de mulher ou, em geral, também, contra a criança, contra tudo. Então, a gente quer acabar com a violência e acreditamos com essas iniciativas e outras muitas iniciativas que a gente está fazendo aqui na Arco, que a gente vai chegar lá. Dona Alcione, essa caminhada que a Arco está promovendo, ajuda as mulheres que são agredidas a se manifestarem, a se defenderem? Sim, porque muitas mulheres são agredidas e não dão parte. Eu acho que se elas, assim, o primeiro tapa que elas ganhassem dentro de casa, cortassem, não, elas vão deixando cada dia mais. Não denuncie marido, se a queixa vai retirar, ele vai prometer mil vezes, porém nunca irá mudar. Quem ama nunca tortura, não caia em falsa jura, não deixe-se dominar. Autor da Linha Catunda. Dona Maria, como foi participar dessa caminhada? Para mim foi uma coisa muito boa. Já teve dois anos seguidos atrás, mas aí eu não pude participar e dessa vez, hoje, eu estou aqui. Essa caminhada ajuda a sensibilizar a comunidade? Com certeza, porque aí de ano em ano vai vir mais gente para abraçar a nossa causa, porque nós somos mulheres e nós sabemos o que nós passamos dentro de casa. Cada uma tem o seu sentimento, só que é um sentimento abafado. E hoje, infelizmente, uma vez por ano, nós conseguimos trazer tudo aquilo de bom para as outras vezes como ver com nós também. E hoje, infelizmente, uma vez por ano, nós conseguimos trazer tudo aquilo de bom para as outras vezes.